GAMER PRO 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 GAMER DO GAMER PRO GAMER PRO GAMER PRO Tá cheirando que vou ter que limpar os dados Aqui não vai ter corte, não Vamos limpar os dados Não, meu Deus, de novo não A meiuca não tem nada Caraca, vamos passar pra direita aqui Tá difícil, hein Tem um caixote até agora, velho Achamos aqui uma nossa Vai vindo os zombies, mano Tá chegando os zombies Vamos aqui com a VSS modificadinha Corre pro final Não fica levando toda porrada, né Pronto, já dormiu aqui a primeira horda Cacha verde de novo, galera Tá chegando a galera ali, é um grandão Mais um grandão, mais dois tirinhos Ele dorme Dormiu, vamos pegar aqui pra Eita O que acontece aqui? Eu tô acessando a banca Eu tô acessando a bancada, velho Que isso? Eu tô apertando aqui pra quebrar o agulho E tá acessando a bancada Claro que a ferramenta Quebrou mais uma caixinha merda, hein É, rapaziada Não tô nem afim de abrir essas caixinhas aí Quase chegando na metade Já quebramos um monte de machadinho Chegamos aqui em um caixote grande, hein Vamos quebrar Tá complicado Não tô gostando dessa invasão, não Tem aqui um circuito, né Um circuito é bom pra gente poder resetar lá A delegacia, temos gasolina Temos fita, temos isso aqui Temos isso aqui Temos parabólica Temos isso aqui Temos pilhas Temos ouro Temos rodas Lute ruim Lute peba Nossa, galera Agora gastamos todos os nossos machadinhos, hein Ai, ai Tô sentindo que vou ter que dar uma Resetar lá nos dados aqui E estourar logo na área que tem Lute bom, hein Chegou Chegou a ordem aqui Não é uma arminha Nem nada Não é um monte bom Um bom, um bom mesmo Ih, rapaz Dormiu aqui Vamos quebrar aqui, né Mulecadinha Ó o grandão vindo aqui Ó o toquinho Inchadinho Beleza Nossa Ó Troll Troll total, hein Acho que acabou os machados Quase acabou Felizmente a casa Zoadaça Vamos estourar aqui Sim, no C4 Não é também um lugar bom, hein Uma casa praticamente Troll, mano Não temos mais nada Não temos machadinha Temos fome Vamos ter reset de dados Para quem não queria Vai ter que dar um reset de dados aí Nossa Tá vindo geral aqui Geral Vindo Uma pistolinha aqui Acabou as balas Minha VSS Certo, galera Então vamos para o reset dos dados Aqui Não é ao vivo Mas é Full, né Vídeo full Sem edição nenhuma Só vamos, mano Tem que configurar Vamos lá, mano É, rapaziada Eu não queria fazer isso Tem muito tempo Para ficar editando o vídeo Cortando o vídeo Não, mano Vamos lá, hein É, cadê, mano Onde que reseta aqui agora Não sei se é aqui Nossa, não Nada a ver, velho Notificações Armas e ameamento Você clica aqui Agora limpa o cache Limpa os dados Dá ok E abre o jogo Meu amigo Charlie Bronson Vamos lá Nossa Esse vídeo Está ficando grande, né Mas vai valer a pena Com certeza Que está perto daqueles Dos espetinhos lá Da armadilha Com certeza É lá que está o O grande loot Será? Vou descobrir agora, né Prozão da massa Restaurar 9562 Vamos colocar aqui Ok E vamos esperar aqui Carregar Carrega, meu querido O Last Day, cara Ele tem travado em Celulares com DPI alto O emulador E se você colocar DPI alto também Ele trava DPI é a qualidade Dos pixels Se você colocar Acima de 360 DPI's Eles tem travado, cara Constantemente Fica travadão Às vezes ele trava Até na animação Do xixi lá E você tem que Reiniciar o jogo Agora Ele está carregando aí Tomara que não trave, né Tomara que seja Apenas que ele esteja Baixando ali Nosso save E a tensão aumenta Vamos lá Vamos lá, meu querido Meu querido O vídeo de Last Day Invasões gigante Ficando gigante Ficando grande, hein Ó, tá travado aqui, caras Tá difícil assim, hein, Bergis Tá difícil assim, amiguinhos Aquela tensão aumentando Aumenta o volume aí Produção É muita tensão, cara Pô, não restaurou Meu bagulhinho, né Trinta e oito Trinta e sete Aí eu tô vendo que O negócio tá bravo mesmo Na travação, ó Conectando o servidor Beleza Acho que agora vai Tomara que vá, né Vamos lá Chegando Finalzinho Carregou Abriu aqui, hein Primeira coisa a fazer É tirar a música Beleza Estamos aqui na casa do Berg Né Vamos lá A gente já sabe Onde tem que invadir Então Como que vamos Beleza Vamos lá A gente sabe que ali Não tem nada, cara Ué, muita tensão Vou invadir por aqui, ó A gente já viu Uma caixinha grande Apenas, né Ah, não Não é possível Tanque, mano Tanque, meu povo Aí acabou, né Acabou a minha graça, cara Realmente a casa Não é aquela que a gente esperava Tem essa parte aqui também Que eu não vi Nossa senhora É muita trollagem Eu vou abrir a caixa Galera Invasão bosta, hein, mano Olha aí Certo Vamos pegar aqui, né Vamos levar o mínimo Que a gente A gente pode mesmo Não está à noite agora, né Ai, meu pai Ai, do céu Tô chegando Outro grandão Esse aqui não morreu Vamos correr Ele tem a habilidade De correr aqui Beleza, dormiu Suave Vamos estourar aqui Desse lado mesmo A gente tinha estourado Aqui, se eu não me engano, né Vamos pegar aqui O loot, mano É uma caixa Fica na caixinha Mais ou menos, né Olha o zumbi deu o respawn aqui O zumbi deu o respawn aqui O zumbi deu o respawn Na minha frente, cara O zumbi fantasma, né Nossa Vou sair daqui Senão eu vou levar muito dano Meu pai É, irmão Gordinho, gordinho Gordinho, verde Gordinho, verde Vamos ter que usar um kit aqui Pra garantir, hein Ok, de arma, cara Os slots das armas Estão no lugar errado aqui Beleza Beleza, vamos lá Você viu que o último tiro Deu 126 de dano Dano crítico, né Vamos lá VSS totalmente modificada Aqui com o silenciador E vários outros acessórios Que eu não me lembro, né Vamos ter que levar isso aqui embora Melhor que nada Deixa eu levar Pra comer, né, mano Vamos levar isso aqui Vamos levar para a bola Não sei se ela é para a bola Parafuso Isso aqui também Nossa, velho Um loot bem pobre Levar os fios Levar os fios Eu não sei se eu abro o resto das coisas Vamos ver Tem aqui quatro kits Vamos levar esse kit para cá Nem uma arminha, velho Nessa casa Vamos gastar as machadinhas, né Vamos gastar as machadinhas, né, rapaziada A gente já está aqui mesmo A ferramenta quebrou Tem uma caixinha para cada sala Está ficando perigoso Está mesmo Vamos pegar isso aqui Para a gente quebrar mais Aqui não precisa quebrar ali Vamos dar a volta Estourar aquela caixinha ali da entrada também Vamos dar a volta lá Bom se desse para roubar as coisas dos cachorros Dos cachorinhos Aqui não deve ter nada de bom Vamos lá Tem uns tickets aqui Tem um coletor de água ali, mano Tem uns tickets vermelhos aqui, caras Dez verdes Seis amarelos Melhor que um desses aqui, né Vou levar isso aqui É Um vazão bem bosta mesmo Mas já que estamos aqui Vamos levar o que temos, né Aqui deve ter comida, ó Aqui é a fideirinha dele E ali tem uns bichos Olha a comida do cara Não tem nem comida, velho Porque essa tem água, mano O cara focou em água, hein Sai daqui, bichão Correr Ixi, prozão enroscou, galera Prozão enroscou, galera Vai morrer Prozão vai morrer, hein Meu Deus Prozão enroscou Mano, tô enroscado aqui, velho Vem vazar, vaza, vaza Vaza Boa Caraca, velho Enroscou pra caramba ali Beleza Vamos trocar de... A arma já era VSS Não valeu a pena não Esse vazãozinho, hein Caraca, velho Esses caras deram trabalho Pra morrer agora, hein Não valeu a pena Mesmo invadir aqui, velho Invadi Invasãozinha, né Não chama nem de invasão Foi visita aqui de... Da ONU, mano Visita dos direitos humanos Dos zumbis aqui, né Direitos dos zumbis Chamos aqui o quê? Mais duas caixinhas, né Uma pistola que eu tenho ali Não dá pra enfrentar mais bicho, não, velho É correr e vazar mesmo Corre Corre que vai dar ruim Corre que o Big One tá chegando, mano Mais um peido aqui, nossa E o Big One aparece Então, vazamos, galera Mostrar logo o loot aqui Galera, loot muito porco Tá certo? Deixa eu tirar a minha Kandari, galera Olha, eu não gostei da minha Kandari, não, hein Vamos ver aqui Deixa eu ver se eu tiro a minha Kandari aqui Pra vocês verem o loot Cara, que loot muito horrível Que loot muito zoado Olha isso Não valeu a pena vir aqui Gastamos nossas armas Como se estávamos aqui Nós tínhamos que ver como que era a casa, né Espero que vocês tenham gostado do vídeo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo de invasão Torça pra ser uma invasão melhor aqui no nosso canal Tá certo, molecada? Valeu, falou, um abraço E tchau I'm glad you came I'm glad you came